Boa tarde pessoal, eu estou aqui impressionado, eu não sei se vai pegar ali Fujam para os montes, o anticristo perseguirá a igreja Grande tribulação, eu estou impressionado que eu comecei a navegar nesse negócio de internet E aí a gente pega, a produção do cara, ela tem 35 mil visualizações Um rapaz aí chamado Tio Lu, eu pensei até que era candidato, local de refúgio Meus amigos, eu estou assustado Ela já fez aqui uma visualização Eu não sei se o som está pegando aí Fujam para os montes, o anticristo perseguirá a igreja Grande tribulação 2 E aí ele procurou no canto lá Eu também tenho outro aqui que eu também Eu vou botar outro aqui também Grande tribulação Esses camaradas, eu não sei o que que, qual é o Fio, mesa É, esse aí, esse que eu mostrei agora é o tal do Tio Lu Tem esse outro rapaz aqui que é totalmente transtornado Ele falou aqui dos maçãs, olha aqui Esse aqui é outro perigo também Pior que é o seguinte, os caras tem Eu não sei o que, nova ordem Isso aqui é propaganda Os anúncios com propaganda, quer dizer, faturam rapaz Faturam Eu ia ter a soninha louca dessa aqui Eu ia ter também Olha lá, 13 mil Já o cara botou aí Nova ordem mundial está em prática Ninguém está percebendo Malu E ele fala dando bronca da turma Eu vi outro dia ali Ele diz que você é o culpado É, porque Deus castiga, Deus mata Esfola, mas te ama Pai, eu te amo Mas vai te falar É, eu já vi, eu já vi Esse é um outro Vou procurar um outro também aqui Esse aí é o tal da Firmeira da Verdade Também tem um monte de inscritos lá 300 mil inscritos 360 mil Parabéns pro garoto lá Aí a gente fica na dúvida Se ele está interpretando, né Porque é uma boa pinta, né Bacana Se ele fosse Tudo aquilo que ele fala For de... É porque ele tem algum trauma sexual Tem alguma... Ele deve ter... Porque ele outro dia Ele fez um vídeo Esse aí Dizendo pras mulheres Não casarem Porque vai casar com uma pessoa má Aí... Aí... Vamos ver aqui Aquele outro Verdade Oculta, né Verdade Oculta Que é daquele tal do Rubens Que desistiu do negócio de Terra Plana E começou também com o negócio de Prepare-se Né, que é da verdade? Esse aqui Verdade Oculta Esse aqui Ele até está fazendo uns bons vídeos Mas eu queria ver aqui o... O Prepare-se dele Prepare-se Prepare-se Um, aqui Verdade Oculta Prepare-se em 2018 Vou botar o mais recente aqui Esse personagem aqui também Impressionante, rapaz Eu estou assustado Com essa... Com esse perigo Que as pessoas usam Aqui, aqui, aqui Vou mostrar ele aqui também Outro Então já mostrei aquele Tio Lu Esse aqui Deixa eu ver aqui Peraí Vamos lá Vamos lá, amigo Aqui Esse é um pouquinho mais badalado Que ele já ficou um negócio de... Vai, vai Olá, pessoal Aqui é o Unicórnio Especial Do Verdade Oculta Ontem nós sentimos Que realmente existe Um boicote Em cima Da possibilidade Do Rubens Alertar as pessoas Através do canal Verdade Oculta Está alertando Que o mundo vai acabar Nós estávamos com 4 Com 4 mil pessoas Em seguida As 4 minutos De vista da live E quando eu escolhi Outro tema Sobre Bolsonaro Inclusive Coloquei uma imagem É, é porque Os caras estão falando Mas nem... É, é, é Porque tem um pastor Que disse que o Bolsonaro Tomou uma facada Aí é um outro vídeo Que eu vi Aí acharam na Bíblia Que quem toma a facada Sobrevive É anticristo Ai meu Deus do céu Coitado do Bolsonaro Virou anticristo agora Eu que não votei Eu vou ter que defender ele Vamos pegar mais um maluco aqui Esse outro Que é oculto Esse eu não reputo O maluco Mas Oculto Revelado Que esse cara aqui Na minha opinião Faz bons vídeos E não parece ser louco Ele só Ele fala uma coisa Também tem uma hora Que ele também é Alarmista Também É aquele que eu te falei lá Ele botou aqui A retrospectiva dele aqui Ó Vou mostrar aqui Peraí É o Todos tem propaganda Só o meu que não tem 300 inscritos Só pros amigos Mas é sensacional Esse negócio Eu tô me divertindo Com isso aqui Até começar lá Pegar filme Naquele negócio Rapaz Eu depois vou fazer O vídeo dos mocinhos Cada geração americana Tem repassado A tocha da verdade Liberdade E da justiça Em um ciclo ininterrupto Iluminado de nova ordem mundial É o nome do jogo De cartas colecionadas Aí esse também Depois ele aparece Ali Esse aqui Esse Esse Acho que é Tavares Não sei o que Ele É o menos maluco Dessa turma O Rubens O Rubens também Tem uma cara Que parece que Quer uma verba O Rubens quer uma verba E aí eu tô pesquisando Aqui Tem mais uma leva Tem o negócio Da nuvem também Os caras Tão batendo agora Na tal da maçonaria Porque aquele Major olímpio É da maçonaria Aí Julinho Pessoal da maçonaria Nossos amigos Lá do Flamengo Como é que é Verdade da nuvem Não sei Como é que é Verdade da nuvem Negócio desse assim Também tem um outro lá Aí os camaradas Aí o Major Olímpio Foi pedir Além da nuvem Acho que é isso aqui Esse aqui também é outro Rapaz E aí a turma É É perigosa Ah esse Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara 90 mil E esse cara É meio agressivo Esse rapaz aí Outro dia eu vi ele Chamando ele pra briga Deve ter tido um processo Pra ele lá Além da nuvem Falha coisa de terra plana Ó Sempre a maçonaria Bom eu vou dar uma esparcada Nas ideias dessas pessoas Mas Por que eu não vou nem falar nada Porque a gente Mas eu queria Pegar os amigos Eu vou Tem uma outra aqui também Um casal de namoradas aqui Não sei se Alguém já me disse Até que não são namorados Eu E ela Curiosas Essa daqui Então Manda não tomar vacina Porque vai matar todo mundo Se você tomar Aí Manda estudar em casa E as pessoas bonitas Bacana Rapaz Fica lá Aí acordou uma vez de manhã Saiu com a menina Pra ver a lua Junto com a terra Aqui Terra Plana E o domo celeste Olha como é que é o negócio Olha que as meninas Eu e ela curiosa Vai fazer hoje Um vídeo Com uma ordem cronológica De acontecimentos curiosos Que podem sim Levar a crer Que exista um domo celeste A Operação Fistbol Eu sou E eu sou Amanda Roque E eu sou Eu e ela curiosa Não sei se é São namorados Mães e filhos Não sei o que que é É uma coisa meio esquisita Porque as meninas É uma coisa bonita Rapaz Como é que é isso Rapaz Aí vai vir aqui Esse negócio Olha lá Produção boa E se você é um curioso Como nós Já deixa aí Deixa o like Deixa o like É um espádio Dá até botar Dá like mesmo Olha Olha Bacana Bacana Eu e ela curioso É bonita Bacana Caraca o cara É Meus amigos Eu tô Impressionado Com isso Eu Até quando eu falo De futebol Eu dou pancada Naqueles Aqueles maus dirigentes Que estavam lá No Flamengo O vídeo dava Outro dia Eu dei uma pancada Também nesses intervencionistas Militares Mas eu não quero isso Eu quero pegar vocês Cara Eu quero fazer uma coisa Selecionada De amigos Que gosta De Tem um tempo Faz 10, 15 minutos Pra ver a gente E a gente A gente Nesses Nesses espaços Sai um pouquinho Do futebol também Né Até porque o Flamengo Esse ano tá escalado tudo Né Tá com o time 10 vezes Fica Esses babacas lá Falando mal Bom Flamengo Tá bem caminhado Aí o O Os outros assuntos Que me chamam a atenção São os fundamentalismos religiosos Que tomou conta Do governo federal Numa linha Perigosa Porque essa turma aí Tá empoderada Tudo bem que agora Vai ter uma briga Porque eles descobriram Que o senador O senador importante Que é o major É maçom E eles escolheram Eu só encontro O cara da maçonaria Com a praça Eu não consigo encontrar Um cara maçom Sei lá É maçom Que eles falam mal Fala mal de judeu O judeu A média da minha família Trinta anos é judeu Pô Tudo gente boa Estudei ele Pro senhor Isabel Pro maioria dos judeus Tudo gente boa Os caras metem a pancada Porque não aceitou Cristo no coração Né Os judeus olharam assim Pra aquele cá Em cima do jegue ali O cara é o messia Aí pronto Aí tem bronca dos caras E aí Eu 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 fico impressionado Nós não podemos dar Depois eu vou botar Esse é dos Esse é dos Eu vou chamar de bandido Porque eles não são bandidos Acho que eles são A gente tenta identificar Se eu tenho algum O Daciolo No início eu achava Até que ele tinha Aquele problema Psicopatia Depois me falaram Que era teatro E essa turma Que essa menina aqui Não sei Será que é Eles fazem de propósito Será que eles tinham Pra ter audiência E ter propaganda E ganhar dinheiro Não sei A gente fica na dúvida O que que leva Uma pessoa Aquele outro Que eu falei O Tavares Ele faz sério Faz negócio legal O Rubens Tá querendo vender terreno Lá em algum lugar O irmão Rubens E aquele outro garoto Lá da De Curitiba Que fala brigando Com as pessoas Quer dizer Se eu começar Da branca em você Cadê um milhão de mil Trezentos mil Que nem o cara O cara fala Obrigado Você é Você é Pecador Não sei o que O cara Tá lá Aí eu tô Aí eu vou fazer Aí depois eu vou fazer O Não vou chamar É o que eu tava falando Não vou chamar de bandidos Chamar de desajustados São os Aqueles Aqueles Vilões Do tempo Do Batman Até porque Os vilões do Batman E depois eu vou fazer A lista Dos bons Sites Das pessoas Que a gente merece Prestigiar Que aí eu vou direcionando A gente vai direcionando Né Pros grandes sites Eu pego aqui Vou pegar uma matéria aqui E comentar E mandar pros grandes sites Aí Pros grandes grupos Né Grandes canais Né Eu fico nisso Eu não tenho Não vou faturar nada Quero nada Tô Tô me divertindo Com isso aqui E batendo papo com você Eu já recebi Várias mensagens aqui Estou reportando Impressionante Tu dá poda no Olavo de Carvalho Sempre aparece um Olavete ali Mas Merece um vídeo só pra ele Eu vou terminar aqui Pra dar uns 15 minutos E Não sei se hoje vai ter chupim Porque ainda Com esse calor Tá chegando lá Tomou um chupim Mas É esse vídeo aqui Meu irmão Forte abraço Todo mundo Viram aí Corpo Prepare-se Prepare-se A tribulação Está chegando Quem não for Flamengo Vai ser Capturado Pelas forças Malignas Ainda mais que eu sou Sou torcida Eu tô imune Forte abraço Pra vocês Amigo